Como ser um fracasso como pai? Como ser um pai fracassado? Que você olha para trás e pensa, tudo errado, tudo ruim, tempo perdido. Encontrei uma frase de um sociólogo italiano, Giuseppe, e ele diz, não há dinheiro no mundo que compre o sorriso de confiança e o abraço sincero de um filho que te admira. Vou ler de novo. Não há dinheiro no mundo que compre o sorriso de confiança e abraço sincero de um filho que te admira. Tem muitos pais, e hoje eu vou entrar direto, que são tão pobres, mas tão pobres, que eles só têm dinheiro. Se você tirar o dinheiro, não sobra nada. E eles esquecem que não há dinheiro no mundo que compre a confiança do filho. Um abraço sincero da filha. Encontrei uma peça de teatro, uma carta ao pai que se transformou em uma peça de teatro e eu quero ler um trecho e três reflexões. É um filho que está reclamando do pai. Ele escreve, com isso o mundo se dividia, para mim, em três partes. Esse com isso é com a ausência do pai. Primeiro, uma onde eu, o escravo, vivia sobre leis que tinham sido inventadas só para mim e as quais, além disso, não sabia porquê, nunca podia corresponder plenamente ao que me pediam. Me pediam mais do que eu dava conta de dar. Depois, um segundo mundo, infinitamente distante do meu, no qual meu pai vivia. Ocupado em governar, em trabalhar, em me incomodar, dar ordens e irritar-se quando eu não cumpria exatamente o que ele queria. E, finalmente, um terceiro mundo, onde as outras pessoas, os meus amigos, os meus colegas, viviam felizes e livres de ordens de alguém que não os amava. Ponto final. Olha a profundidade do que esse escritor escreveu, que revela o coração de muitos filhos, de muitos jovens. Padre, eu vivo em três mundos. Primeiro mundo. O meu mundo. Triste, abafado, carente e sozinho. Segundo mundo. O mundo que o meu pai vive. Porque o meu pai não vive no meu mundo. Ele não fala nem a minha língua. Ele nem sabe que mundo eu vivo. É o mundo dele. E eu, quando olho o mundo dele, é um mundo só de trabalho, alegria só fora de casa, conversa só com os colegas, prazer só com os de fora. Nunca tem tempo para mim. É um mundo distante. Toda vez que ele se dirige a mim, tá as três uma. Ou é para me criticar, ou é para me corrigir, ou é para me mandar. Ele nunca faz outra coisa. E é o sonho em estar no terceiro mundo. Onde eu vejo pessoas felizes, com pais felizes, e ambos realizados. Eu lanço pra você três perguntas. Qual é o mundo que o seu filho vive? Segunda pergunta. Qual é o mundo que você vive? Terceira pergunta. Qual é o mundo que ele gostaria de viver? Se você ainda não sabe, o pai perspicaz é aquele que ouve os gritos no silêncio de um coração aflito de um filho infeliz. Há pais que não sabem ouvir os seus filhos. Porque a coisa mais difícil são os filhos que falam por aqui. os filhos falam é pelo rosto, é pela rebeldia, é não tendo vontade de estudar, não tendo vontade de trabalhar, faz o contrário do que o pai deseja. Tudo isso para chamar a atenção. As sete atitudes que levam os pais ao fracasso. primeira, coloque o trabalho e o dinheiro em primeiro lugar. Segundo, não se preocupe com as amizades do seu filho. Terceiro, dê tudo o que ele quiser, nunca o frustre. Quarta, não lhe dê orientação religiosa, deixe isso com a sua mulher. Quinto, não lhe dê nenhuma orientação sobre sexo, ele aprende na internet. Sexto, nunca converse com seus filhos. O silêncio e a solidão são suas companhias. Sétimo, não demonstre emoção na frente dos seus filhos. São as sete atitudes que levam o pai ao fracasso. Qualquer pai que fizer isso, não será um pai vitorioso, mas será um pai fracassado. Amém? Mas eu não posso terminar aqui. que eu falei, 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 mas eu não posso terminar aqui. Eu quero que você que é pai, você que quer ser um paizão, você que quer ser um pai vitorioso, você que quer abençoar a sua vida e quer receber uma bênção de Deus, eu quero convidar os pais que aqui estão, você que está inocente de evangelização, você que está ao lado do santuário, eu quero todos os pais perto de mim, perto do altar, para pedir uma bênção grande na sua vida. Então, rapidamente, eu só quero, não, eu não quero todos os pais, não, eu só quero os pais que querem ser abençoados, quem não quer ser abençoado e continuar esse pai, você pode ficar aí, eu quero é pai, homem e que quer ser abençoado, ocupe lá atrás primeiro, depois perto de mim, pessoal que está no centro, olha gente, eu vou provar para vocês que o homem reza, a amizade da família é só mulher, homem não vai a amizade, vocês vão ver o que é pai aqui hoje, e Deus trouxe muitos pais para esta bênção, então vá apertando, pode tirar as cadeiras para lá, vai apertando, Edilson, ajuda aí, apertando os pais, pode apertando bem assim, pode apertando, os ministros, vai ajudando aí, pode apertando, tem pai para puxar com rodo hoje gente, e tem gente que diz que o homem não reza, que o homem não vai a missa, aqui é um negócio diferente, e tem muitos pais, e são homens de fé, são homens que querem acertar, ser canais da graça de Deus, para os seus filhos, podem ir apertando aqui perto do padre também, se precisar, pode ir subindo, aqui, isso, não ocupa a frente do altar não, senão a filmagem não vem, aqui assim, pode ficar aqui também, pode vir aqui, aqui assim, vem cá o senhor, aqui, até ele pode ocupar de paz aqui, pode subir por aqui mesmo, rápido gente, olha, eu sei que as mulheres rezam mais, mas vocês não sabem o que acontece no céu, quando o homem dobra o joelho e clama o poder de Deus, o homem ele já tem, é Abraão, é Moisés, é Pedro, é Paulo, é João, é André, e tem pai, pode ir ocupando aqui na frente agora, ó gente, vocês não imaginam, o que Deus está fazendo essa noite aqui, você não imagina o que Deus está fazendo na vida de tantos pais aqui, e eu já vou dizer algo que muitos pais tem isso no coração, ah padre se o senhor soubesse o pai que eu tive, o senhor entenderia o pai que eu sou, eu sei o que você já passou, essa questão de pais carinhosos, de pais presentes, isso é muito hoje, antigamente os pais eram muito bravos, eram muito rígidos, e muitos de vocês são dos reis que são, porque vocês não podem dar aquilo que vocês não receberam, mas repita comigo, Deus pode transformar a minha história, a minha derrota, ele pode fazer vitória, eu não sou o pai por acaso, diga para os pais que estão perto de você, você não é pai por acaso, fala isso aí, você não é pai por acaso, e tem pai à vontade tentando chegar ainda, ele não chega, tanta gente, olha, vamos ficar de pé, estenda a mão direita para esses pais, você com a mão no coração, abaixa a sua cabeça, e nós vamos orar por vocês, Deus eterno e todo poderoso, vou ver Senhor o teu olhar para esses homens que aqui estão, e que são pais, o Senhor conhece o sofrimento do coração de cada pai aqui presente, muitos não são exemplos para os filhos, porque eles próprios não tiveram exemplo, muitos não conseguem amar, porque não foram amados, muitos pais não tiveram um pai que participasse de suas vidas, não sabem o que é uma mão segura, um ombro amigo, são também homens carentes, carentes de uma presença masculina, de uma presença de pai, eu vos peço Senhor, tu que és o nosso pai, renova o coração de cada homem aqui neste altar, de cada pai que se coloca na tua presença, eles precisam disso Senhor, retira da vida deles todo o vício do álcool, todo o vício do fumo, todo o vício da pornografia, da masturbação, da imoralidade, da traição, aproxima esses pais dos seus filhos, aquilo que é impossível para nós é possível para vós, cura Senhor todo trauma, toda falta de perdão na relação de pai filho, de pai filha que você pai possa deixar no seu passado as tentativas que não deram certo, Deus está começando uma obra nova no seu coração, seu filho precisa de você, sua filha precisa de você, não seja um homem orgulhoso, mas procure, se aproxime, dê o primeiro passo, peça perdão, reconheça que errou, peça desculpa, sua família sente falta do pai, sua família precisa de pai, 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 adotivo de Jesus, seja intercessor para todos esses homens chamados a paternidade responsável, cura Senhor todo trauma, toda tristeza, toda carência, há muitos pais aqui desiludidos, cansados, porque não se realizaram na vida, gostariam de ser tantas coisas e não conseguiram, gostariam de comprar tantas coisas e não podem, toca Senhor toda carência, toda frustração, toda tristeza, Senhor, como sacerdote, eu te entrego cada pai aqui presente nesta missa, e há tantos que nos acompanham também neste DVD de evangelização, restaura Senhor a vida desses homens, cura Senhor os corações feridos, você que é pai, Deus conta com você para a salvação da tua família, Deus conta com você para a restauração do teu casamento, Deus conta com você para a educação dos seus filhos, que Jesus seja a vossa força, que Jesus seja a vossa luz, o Senhor esteja convosco, Deus eterno e todo poderoso, concedei a esses homens, a esses pais, a graça que vieram aqui buscar, afasta Senhor da vida deles todo pecado, perigo, doença, tentação, que ao saírem desta igreja, que eles sejam abençoados por ti, e que sejam homens de Deus, que sejam homens de oração, que eles não caiam perante as ciladas da vida, que eles não pereçam perante os pecados que os ronda, abençoe esses homens Senhor, abençoe esses corações, muitas vezes ferido, triste, sozinho, que eles possam não viver de passado, mas que se ocupem com o presente, e que confiem, confiem, confiem em ti, e eles verão maravilhas acontecerem, você que é pai, você existe para a glória de Deus, você que está aqui hoje, Deus te chamou nesta missa, porque Ele quer salvar muitas pessoas através da sua paternidade, você está aqui hoje homem, você está aqui hoje pai, para a glória de Deus.